A Rádio Rio de Janeiro leva até você Mediunidade e Obsessão Um programa que se propõe tirar suas dúvidas sobre esses dois temas com base na doutrina espírita Apresentação Moisés Santos Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro Eu sou Moisés Santos e este é o programa Mediunidade e Obsessão Vamos dar continuidade aos nossos estudos da apostila da Federação Espírita Brasileira Mediunidade e Estudo e Prática Estamos no programa 2 Iniciamos o módulo 2, tema 1 Vamos dar continuidade agora A organização da reunião mediúnica no plano espiritual Item 3 Assistência aos Espíritos Os Espíritos sofredores só são trazidos à reunião mediúnica após auxílio preliminar conduzido por Espíritos socorristas Antes, durante e após o seu encaminhamento ao grupo mediúnico recebem atenção e cuidados permanentes de Espíritos benfeitores Dedicados, trabalhadores do amor fraterno que agem em comum acordo com a equipe mediúnica situada no plano físico Entre os trabalhadores no plano extrafísico O Espírito Efigênio Vitor destaca a ação dos chamados arquitetos espirituais Em cada reunião espírita orientada com segurança temos os prestativos e operantes eficientes e unidos manipulando a matéria mental necessária à formação de quadros educativos Mas, meu caro ouvinte, de que modo reúnem-se os pensamentos dos componentes encarnados e desencarnados em uma reunião mediúnica? Vamos esclarecer este conceito Esclarecendo o conceito Há, na reunião mediúnica, uma atmosfera ambiente Um centro mental definido para o qual convergem todos os pensamentos não somente nossos, trabalhadores desencarnados do grupo mas também daqueles que nos comungam às tarefas gerais Esse trecho, meu caro ouvinte, foi retirado da obra Instruções Psicofônicas que foram recebidas por espíritos diversos Nesse caso, temos aqui o Sr. Efigênio S. Vitor que nos trouxe essa orientação acerca dos pensamentos reunidos nossos com os desencarnados para a ambientação da atmosfera do trabalho E ainda mais esclarece Efigênio Vitor concluindo suas informações com outras de estimável valor Esse centro abrange vasto reservatório de plasma sutilíssimo de que se servem os trabalhadores a que nos referimos na extração dos recursos imprescindíveis à criação de formas de pensamento constituindo entidades e paisagens telas e coisas semi-inteligentes com vistas à transformação dos companheiros dementados que intentamos socorrer Para que se recuperem, é indispensável que recebam o concurso de imagens vivas sobre as impressões vagas e descontínuas a que se recolhe E para esse gênero de colaboração especializada são trazidos os arquitetos da vida espiritual que operam com procedência em nosso programa de obrigações consultando as reminiscências dos comunicantes que devam ser amparados observando-lhes o pretérito e anotando-lhes os labirintos psicológicos a fim de que em nosso santuário sejam criados temporariamente embora os painéis movimentados e vivos capazes de conduzi-los à metamorfose mental e imprescindível à vitória do bem É assim que, aqui dentro, em nossos horários de ação formam-se jardins, templos, fontes hospitais, escolas, oficinas, lares e quase os outros em que os nossos companheiros desencarnados se sintam como que tornando a realidade pregressa através da qual se põe mais facilmente ao encontro de nossas palavras sensibilizando-se nas fibras mais íntimas e favorecendo-nos assim a interferência que deve ser eficaz e proveitosa Delitos, dificuldades, problemas e tragédias que ficar à distância requisitam dos nossos companheiros da ilustração espiritual muito trabalho para que sejam devidamente revisionados objetivando-se o amparo a todos aqueles que nos visitam em obediência aos planos traçados de mais alto É assim que as forças mentoneuropsíquicas de nosso grupo são manipuladas por nossos desenhistas na organização de fenômenos que possam revitalizar a visão a memória a audição e o tato dos espíritos sofredores ainda em trevas mentais Então são tantos recursos não é meu caro ouvinte? que o mundo espiritual traz com oportunidade de espíritos habilidosos técnicos no caso aqui os arquitetos espirituais que trabalham os recursos sutilíssimos na matéria do pensamento para formar imagens vejam essas imagens são telas semi-inteligentes que vão reestabelecer e auxiliar o panorama da reconstrução mental do equilíbrio daqueles espíritos que são acolhidos em condição de desequilíbrio muito grande e assim são todos auxiliados é grandioso esse trabalho meu caro ouvinte os espíritos que sofrem representam vasto contingente de almas sofredoras portadoras de desarmonias variáveis em número e grau entre eles aos que revelam dispor de conhecimento intelectual significativo mas por se acharem presos a teorias e ideias materialistas preconceituosas ou equivocadas sofrem muito então eis aqui a comprovação do sofrimento de todos nós o nosso apego às ideias materialistas o quanto estamos vinculados ao imediatismo e o quanto vivemos muito mais para as sensações e para o corpo do que para o espírito tudo isso nos faz sofrer muito há também os que ocuparam posição de destaque na sociedade ou na família e que defrontados pela nova realidade revelam-se perturbados entre tantos necessitados de auxílio André Luiz cita como ilustração a situação de alguns recém-desencarnados que foram encaminhados a um grupo mediúnico servindo-se dos esclarecimentos de Aniceto anteriormente citado em maioria são irmãos abatidos e amargurados que desejam renovação sem saber como iniciar a tarefa com efeitos recém-chegados estampavam profunda angústia na expressão fisionômica as senhoras em pranto eram numerosas algumas entidades mantinham as mãos no ventre calcando regiões feridas não eram poucas que traziam ataduras e faixas muitos disse-nos o mentor Aniceto não concordam ainda com as realidades da morte corporal e toda essa gente de modo geral está prisioneira da ideia de enfermidade às vezes no fundo são boas almas dedicadas aos parentes do sangue e aproveitáveis na esfera restrita de entendimento a que se recolhem no entanto carregadas de viciação mental por muitos séculos consecutivos esse trecho foi retirado da obra Os Mensageiros o autor é o espírito André Luiz então essa é a realidade da maioria esmagadora de todos nós aqui na terra meu caro ouvinte vivemos de forma adequada sem causar prejuízo a ninguém mas dificilmente nos alimentamos nos sorvemos valores para o espírito não nos preparamos como espíritos para retornar à pátria espiritual devida vivemos acomodados vinculados a hábitos de séculos de milênios vivenciando circunstâncias exclusivas jungidas à matéria e quando chega o momento da passagem para o mundo espiritual temos grande dificuldade apesar de desejar essa renovação apresentamos toda essa angústia toda essa condição de limitação vinculadas às pessoas às coisas às posses então estamos a caminho estamos encarnados temos a doutrina espírita nos apresentando as condições da maioria dos espíritos como eles chegam no mundo espiritual isso serve para nós de alerta o que podemos mudar como podemos nos alimentar espiritualmente como podemos nos fortalecer mais para não nos encontrarmos nessa condição de ideias de enfermidades de desestruturas mentais desfavoráveis por falta de lucidez por falta de coerência e sentido para viver estamos em condição de reconsiderar nem todos os espíritos sofredores presentes ao agrupamento mediúnico vão se comunicar é óbvio os selecionados para a manifestação mediúnica revelam a dor que trazem no íntimo segundo as próprias características individuais rancor violência agressividade mágoa medo tristeza angústias arrependimento apego etc então são muito variados os aspectos que todos nós vamos apresentar ao desencarnar e cada um desses comunicantes que apresentam essas características tem muito a nos ensinar porque poderíamos ser qualquer um de nós ali também articulando a palavra usando a comunicabilidade para demonstrar as nossas limitações todos eles são na verdade profundamente infelizes e inseguros a despeito de gritaria ironia zombaria revolta ameaças então muitos para se proteger da própria condição aparentam essa violência esse despeito esse rancor essa ironia para se dizer que estão bem que não necessitam de ajuda não sabe por que estão ali nem todos vão ser atendidos mas os que são atendidos reverberam condições favoráveis de observação para os que não são e acabam sendo beneficiados então mesmo assim pede Emmanuel apesar deles apresentarem todas essas aparentes condições desfavoráveis na verdade eles preferem assim se manter nessa superficialidade ajudemos a todos com respeito e carinho com como quem socorre amigos extraviados esse o treinamento de aprendizado de amor ao próximo meu caro ouvinte a reunião mediúnica apresenta todas essas oportunidades de trabalho de experiência de ensinamentos de serviço com a caridade junto aos espíritos superiores vamos continuar estudando a organização da reunião mediúnica no plano espiritual já já no próximo bloco a rádio rio de janeiro está apresentando mediunidade e obsessão participe do programa mediunidade e obsessão enviando sua sugestão ou pergunta para o e-mail meo arroba rádio rio de janeiro ponto am ponto br ou pelo whatsapp nove oito quatro oito meia sete meia três três aos cuidados de moisés santos a rádio rio de janeiro está apresentando mediunidade e obsessão apresentação moisés santos caríssimos ouvintes da rádio rio de janeiro voltamos agora para o segundo bloco do nosso programa de hoje em que estamos estudando a estrutura de uma reunião mediúnica do plano espiritual como os arquitetos mentais estabelecem condições favoráveis de imagens de ambientes de estruturas sutilíssimas do pensamento para ambientar os desencarnados que trazem tanto sofrimento e que servem de exemplo para todos nós diante da própria realidade ensinando-nos agora a encontrar um novo sentido para viver buscando alimentar mais a alma pela prece pelo trabalho do bem pela oportunidade do compromisso com o trabalho com Jesus e assim nos enxergarmos mais como espíritos para que através desse sentido de vida nós possamos ter mais lucidez equilíbrio mental saúde integral do espírito então todos esses comunicantes nos ensinam muito apesar de proferirem condições superficiais falsas de como realmente estão vivendo precisamos olhar para eles como irmãos são todos filhos de Deus e na oportunidade vamos aprender a amar esse foi o item 3 agora vamos para o item 4 da apostila desse novo módulo e tema assistência espiritual à equipe mediúnica do plano físico é o item 4 os trabalhadores do plano espiritual que atuam na reunião mediúnica também não descuram do amparo aos membros da equipe encarnada como esclarece Manuel Fluminho de Miranda encarregam-se de orientar aqueles que se comunicarão auxiliando-os no entendimento do mecanismo mediúnico para evitar choques e danos à aparelhagem delicada da mediunidade tanto no que diz respeito às comunicações psicofônicas atormentadas quanto às psicográficas de conforto moral e de orientação cuidam de vigiar os comunicantes poupando os componentes da reunião de agressões e de distúrbios defluentes da agitação dos enfermos mentais e morais bem como das distronias emocionais dos perversos que também são conduzidos ao entendimento encarregam-se de orientar o critério das comunicações estabelecendo de maneira prudente a sua ordem para evitar tumulto durante o ministério de atendimento assim como impedindo que o tempo seja malbaratado por inconsequência do padecente desencarnado nunca improvisam porquanto todos os detalhes do labor são devidamente examinados antes e quando algo ocorre que não estava previsto existem alternativas providenciais que impedem os desequilíbrios no grupo essa mensagem é um trecho da comunicação recebida pelo médio Divaldo Pereira Franco na revista Reformador de novembro de 2007 na sua página 404 então a assistência meu caro ouvinte ela é muito grande os espíritos jamais improvisam eles sabem de cada centímetro de cada passo de cada orientação que deve ser feita eles preveem situações antecipadamente cabe a cada um de nós estabelecer a comunhão com eles porque eles é que vão realizar a tarefa nós somos os coadjuvantes menores os aprendizes aqueles que vão estabelecer um concurso muito maior de aprendizagem do que propriamente de ação então são recursos pedagógicos que a mediunidade proporciona porque nós estamos trabalhando com pessoas seres espirituais que são seres humanos enquanto estiveram na carne agora são espíritos mas são pessoas e trazem a perspectiva das consequências naturais de suas escolhas seus equívocos a misericórdia divina está sempre atuante e sempre ajudando a todos nós em uma abrangência de amor de luz de misericórdia convidando-nos aos recursos restabelecedores da vida meu caro ouvinte e chegou o momento de você receber a mensagem ao seu coração mensagem ao coração do livro instruções psicofônicas de chico xavier o capítulo 44 arquitetos espirituais examinando os variados setores de nossas atividades e encarecendo o valor da contribuição dos diversos amigos que colaboram conosco é preciso salientar o esforço dos espíritos arquitetos em nossa equipe de trabalhos habituais em cada reunião espírita orientada com segurança temos prestativos e operantes eficientes e unidos manipulando a matéria mental necessária à formação de quadros educativos simplifiquemos o assunto quanto seja possível para compreendermos a necessidade de nosso auxílio a esses obreiros silenciosos aqui como em toda parte onde tenhamos uma agremiação de pessoas com fins determinados existe na atmosfera ambiente um centro mental definido para o qual convergem todos os pensamentos não somente nossos mas também daqueles que nos comungam as tarefas gerais esse centro abrange vasto reservatório de plasma sutilíssimo de que serve os trabalhadores a que nos referimos na extração dos recursos imprescindíveis a criação de formas pensamento constituindo entidades e paisagens telas e coisas semi-inteligentes com vistas a transformação dos companheiros dementados que intentamos socorrer uma casa como a nossa será inevitavelmente um pouso acolhedor abrigando em nossos objetivos de confraternização os amigos desencarnados enfermos e sofredores a se desvairarem na sombra para que se recuperem é indispensável recebam o concurso de imagens vivas sobre as impressões vagas e descontínuas a que se recolhem é para esse gênero de colaboração especializada são trazidos os arquitetos da vida espiritual que operam com precedência em nosso programa de obrigações consultando as reminiscências dos comunicantes que devem ser amparados observando-lhes o pretérito e anotando-lhes os labirintos psicológicos a fim de que em nossos santuários sejam criados temporariamente embora os painéis movimentados e vivos capazes de conduzi-los a metamorfose mental imprescindível a vitória do bem é assim que dentro em nossos horários de ação formam-se jardins templos fontes hospitais escolas oficinas lares e quadros outros em que nossos companheiros desencarnados se sintam como que tornando a realidade pregressa através da qual se põe mais facilmente ao encontro de nossas palavras sensibilizando-se nas fibras mais íntimas e favorecendo-nos assim a interferência que deve ser eficaz e proveitosa delitos dificuldades problemas e tragédias que ficaram à distância requisitam dos nossos companheiros da ilustração espiritual muito trabalho para que sejam devidamente revisionados objetivando-se o amparo a todos aqueles que nos visitam em obediência aos planos traçados de mais alto é assim que as forças mentoneuro-psíquicas de nosso agrupamento são manipuladas por nossos desenhistas na organização de fenômenos que possam revitalizar a visão a memória a audição e o tato dos espíritos sofredores ainda em trevas mentais espelhos ectoplásmicos e recursos diversos são também por eles improvisados ajudando a mente dos nossos amigos encarnados que operam na fraseologia assistencial dentro do evangelho de Jesus a fim de que se estabeleça perfeito serviço de sintonia entre o necessitado e nós outros para isso porém para que a nossa ação se caracterize pela eficiência é necessário oferecer-lhes o melhor material de nossos pensamentos palavras atitudes e concepções toda cautela é recomendável no esforço preparatório da reunião de intercâmbio com os desencarnados menos felizes porque a elas comparecemos na condição de enfermeiros e instrutores ainda mesmo quando não tenhamos em nosso campo de possibilidades individuais o remédio ou o esclarecimento indispensável em verdade contudo através da oração convertemos-nos em canais do socorro divino apesar da precariedade de nossos recursos e em vista disso é preciso haja de nossa parte muita tranquilidade carinho compreensão e amor a fim de que a colaboração dos nossos companheiros arquitetos encontrem em nós base segura para a formação dos quadros de que se utilizamos na obra assistencial nossa palavra é simplesmente a palavra de um aprendiz achamos-nos entre os mais humildes recém-vindos ali de espiritual mas aproveitando as nossas experiências do passado tomamos a liberdade de palestrar comentando alguns dos aspectos de nossa sementeira e de nossa colheita que funcionam todos os dias conforme o ensinamento imortal do Senhor a cada um por suas obras assinou Efigênio S. Vitor um grande abraço e até o próximo programa a rádio Rio de Janeiro apresentou mediunidade e obsessão